Muito bem, o Guaratinguetá apresentou nesta terça-feira mais três reforços, que são o lateral Eduardo Arroz, o volante Fran Sérgio e o atacante Thiago Silvi. Carmo, esses jogadores vêm para compor o elenco ou para adicionar, para somar? Começa como uma composição do elenco, que o Guará está reforçando e se reformulando também, visando o Campeonato Brasileiro da Série B. O Eduardo Arroz é que ele mesmo jogou na Ponte Preta, lateral direito, naquele ano o Guará no Paulistão foi eliminado pela Ponte Preta, um jogador lateral bem rodado que pode ser útil. O Thiago Silvi também já rodou por aí, já jogou contra equipes aqui do Vale do Paraíba. Vamos ver a reformulação ou a recomposição do elenco, que é mais do que necessária. O Campeonato começa daqui 10 dias, dia 25 de maio, exatamente daqui 10 dias, começa o Brasileirão da Série B e começa o da Série A também. Mas exclusivamente aí para a Série B, o Guará vai correndo atrás para montar um time mais competitivo. E aí continua, você acredita que possa vir mais jogadores para compor esse elenco? Acho que sim, penso que vai ser necessário, porque também não dá para você montar tudo uma vez, falar já contratei, fechei, a gente sabe que não é assim. A janela não fecha tão cedo assim para o Brasileiro. Não, você tem um bom tempo depois de iniciar o campeonato, aí vai ver, ah, esse aqui trouxemos, achamos que ia dar certo, não deu, sai, alguém se machuca, alguém recebe proposta, vai embora, você vai reformulando ali dentro do campeonato, o que é natural. Tem que ter uma base, uma base já montada, até o Guará tem excelentes jogadores aí que com certeza já darão uma sustentação legal para o time, mesmo não tendo conseguido o acesso na Série A2, são jogadores de ótima qualidade. Vídeo Renato Peixe aí, que pode ser muito útil no campeonato, tem outros jogadores também. E o querido Carlos Otávio provavelmente continua também agora durante a Série B do Brasileiro, né? É, o Carlos Otávio já faz parte daquele trabalho com a diretoria, com a empresa, e mostrou competência o ano passado, não é porque não subiu agora na Série A2, que você vai achar que o trabalho dele não foi bom. Foi bom sim. É claro que num campeonato longo de 38 jogos aí, se os resultados não vieram e começam a tropeçar, tropeçar, a troca de técnica é normal. O Guará mudou um pouco essa filosofia. No começo você ia se lembrar. O time ganhava de 5 a 0 lá com o Neves Xavier na estreia do cara, foi um lado e embora. Era dispensado, é verdade. Nossa, se você pegar, vou pegar a lista de técnicos do Guará de 2007 até agora. O Carlos Otávio parou, acho que o Guará mudou um pouco essa mentalidade, perdia um jogo ou dois, já trocava de técnico. E ele já estava em casa também, já conhecia todo mundo, né? Já conhece o trabalho, é muito respeitado lá, acho que não tem por que mexer. Tá certo, a gente vai para o Rave do Interval daqui a pouquinho, informações do Futebol Feminino para você.